Cara, acredite ou não, o Flamengo tá reclamando da arbitragem hoje, assim, é assustador, é assustador, o Flamengo é um negócio assustador. O João Martins soltou uma na coletiva aí, a gente tava até acompanhando a live, eu acabei não vendo a coletiva porque a gente tava falando, então falei, vou ver depois, né? E aí ele acabou soltando essa aí sobre arbitragem e VAR, né? Vamos ver o que ele falou, depois a gente vai ver o que o cara de pau do Marcos Braz falou também. Vou dizer, mas é devido à minha parte tática. Um árbitro que usa todas as bolas paradas para conversar com os jogadores, para descansar, isto é inacreditável a nós como treinadores, ver um árbitro que para todos os canteios e livres para conversar, onde nós queremos jogar futebol, queremos dar um bom espetáculo. Há pessoas que pagam para vir e ver aqui um jogo e nós temos que dar um bom espetáculo, mas não nos deixam. Arbitrou faltas e faltinhas. E agora vamos falar de outra coisa. VAR. É inacreditável como é que o VAR expulsa uma pessoa, um minuto e vinte depois, num lance, que foi a falta do Marcos Rocha sobre o Gerson, ao pé da nossa banderola de cante, que foi ridícula. Foi uma das dez que ele marcou aos zagueiros do Flamengo em qualquer toque. Foi ridícula. Porquê? Porque ele precisa descansar. Ele precisa descansar. E o árbitro precisa descansar durante o jogo. Alguma coisa está errada e a culpa não é nossa. A culpa não é nossa. Nós só fazemos uma coisa, é exigir o máximo. Marca aquela falta. E o Abel disse, o gesto, agora vamos nós aqui depois ver se vamos recriminar e se vamos punir ou se vamos olhar e ver e tomar boas eleições. Há 15 dias atrás o Abel usou uma expressão que todos nós usamos no mundo do futebol há muitos anos. Errada. Errada. Nos dias de hoje não se pode dizer tudo o que se pensa. Verdade. Errada. Passada uma hora, teve que fazer um comunicado a pedir desculpa. E certo. Vai ter que fazer um comunicado outra vez a pedir desculpa por um gesto, onde ele virou para trás e disse, este árbitro não tem coragem? Onde todo mundo está a ver? Porque há 15 dias não teve coragem no Botafogo. Isto não é novo. Há 15 dias faltou-lhe coragem. Mas a culpa não é só dele, é quem o mete aqui. A culpa não é só dele, é quem o mete aqui. Onde é que estão os contextos? Onde é que está? O que mais vale fazer? Sorteio puro da arbitragem. Se é para fazer isto, é o quinto jogo. Quatro deles decisivos onde temos que levar com este árbitro. Agora pensem, se isto para nós, enquanto profissionais, tivemos com o jogo Botafogo há 15 dias atrás e vimos estes erros, digam-nos para nós, um árbitro que vem para aqui, parar o jogo a torto e a direito, marcar faltas e faltinhas, digam-nos para nós, enquanto profissionais, como é que, nessa parte mental, digam-nos como é que nós suportamos isto. Como é que suportamos? Agora resta-nos a nós, se vamos atacar ou não vamos atacar por causa de um gesto onde o treinador se virou para trás e disse este árbitro não tem coragem. Mas não é só de hoje. Foi do jogo do Corinthians e foi do jogo do Botafogo. Agora resta-nos a nós saber o que é que vamos fazer. Pronto. Relativamente ao VAR. Se nós olharmos para a bola, antes de olhar para a linha, a bola já está totalmente fora do pé. E nós sabemos que nestes frames e framinhos faz toda a diferença se fosse a bola no pé. Nem vou falar da chuteira, que a chuteira... Ou seja, é um lance que não é esclarecedor. Já bastou no primeiro tempo a lular-nos um golo, está em jogo 3 metros, a vontade era tanta que até lularam o golo. Aí não deu para o VAR entrar, era claro. Agora nesta que foi um friminho. Porquê que não meteu o friminho quando a bola está no pé? Gostava de saber. Mas pronto, dar os parabéns ao Flamengo, dar os parabéns à nossa equipa, porque hoje conseguimos dar um bom espetáculo, independentemente destes contextos externos que aqui no Brasil fico um pouco triste, porque parece que quem fala mais alto fora tem vantagem. E esse jogo do Botafogo foi claro. Nós sentimos na pele. As faltas e faltinhas, a diferença de critério. E hoje todos... O jornalista vai dizer, mas não fez diferença a falta sobre o David Luiz, sobre o Leortiz, sobre o Gerson, sobre o Fabrício Bruno. Não faz diferença. É só um jogo que está parado ou não está. É só porque o Gomes também sofreu falta e não e ele não marcou. Naquela bola rocha que tinha ficado com bola limpa, que me tinha dado cruzamento, me tinha dado mais uma oportunidade de golo e ele apitou. Ou seja, são coisas que todas somadas têm importância. Mas se eu for ver uma a uma, não tem importância nenhuma. Agora depende de quem olha. Mas felizmente hoje ficamos de consciência tranquila. Só estávamos já preparados para isto, porque nós te preparamos e há dois dias quando saiu a nomeação eu virei-me para o Anderson Barros e perguntei mais uma vez, mais uma vez este senhor? Este ano parece padrão. Já há dois anos atrás o Wilton Pereira Sampaio foi um padrão. Foram sete ou oito jogos numa temporada que chegou uma altura que não dá mais. Tivemos que falar. Este ano outra vez? Não tem mais árbitros? O Brasil tem 30, 40 árbitros. Árbitros jovens com muita qualidade, como tem 100 vícios. Nós queremos árbitros que sejam vícios, que podem errar, mas que não sejam viciados como ele. Ele tem um padrão, um comportamento padrão, que é um comportamento que não deixa o futebol evoluir. Se não consegue, se não tem competência, só tem que fazer uma coisa. Reformar-se. Reformar-se. Não consegue emagrecer? Reforme-se. Exigência. Nós só pedimos uma coisa. Exigência de todos. Exigência, como nós exigimos do nosso clube, dos nossos jogadores e do nosso trabalho. Exigência. E pedimos exigência de todos os meios que trabalham no futebol. Como pedimos exigência do jornalismo. Como pedimos exigência da CBF. Como pedimos exigência da Comissão de Arbitragem. Como pedimos exigência de todos. Como pedimos exigência dos gramáticos. É uma vergonha. Uma vergonha. E todos os treinadores estão a falar. E ninguém faz nada. Ninguém investe. Investe. Investimento. Investimento. Nós só pedimos trabalhar e mudar. Porque o sempre foi assim, para nós não dá. Porque se fosse sempre foi assim, que é o que nos responde. Ah, mas no Brasil sempre foi assim. Sempre teve muitos jogos. Sempre teve gramados ruins. Sempre teve estes árbitros. Sempre foi assim. Mas nós não nos contentamos com o sempre foi assim. Nós queremos evoluir. Queremos melhor. Trabalhamos para dar um produto melhor. Para evoluir o futebol no Brasil. Tentamos. Tentamos. E às vezes não conseguimos mais que isto. Cara, deu uma aula aí, tá? Falou sobre todos os problemas. Cara, não é o primeiro. Eu acho que é o segundo. Eu não lembro se foi o Zubeldia. Alguém falou sobre o Daruco estar acima do peso também. Não conseguia acompanhar o jogo, tá? Não é uma exclusividade do João Martins. E falou muito bem. Falou sobre o VAR. Falou. Tem que falar mesmo, cara. Se for punido. Depois se lasca. Tem que falar mesmo. E aí, cara. Se acredita. É piada, né? Esse cara. Eu não vou nem falar o que eu acho do Braz. Para não ter problema. Porque ele não é capaz de tomar processo. Vamos ver o que ele falou aí. Primeiro, falar em relação à CBF. Hoje, por exemplo, nós recebemos a resposta da CBF em relação àquele lance do Pulgar. E a CBF disse no relatório que a falta foi com pouca intensidade. Mais ou menos isso aí que eu estou falando. E que a intensidade que foi feita, a falta, não justificaria o cartão vermelho. Então, assim, depois as fotos apareceram, as imagens apareceram. Não sei se faltou intensidade ali. Faltou pouco para quebrar. Diferente. Então, em relação à CBF é isso. Reclamar da CBF aqui é quanto mais, né? Em relação hoje, é assustador. O pênalti em que nem... Concordo, Marcos Braz. É assustador o que aconteceu hoje. Assim, com a facilidade que se manda continuar o jogo com moto... Mas, pelo amor de Deus, cara, não dá, não dá, não dá. Até tentei, cara, não dá. É nojento, é nojento. Flamengo, CBF, VAR, é um negócio assim... É insalubre, tá? Acompanha. Tanto a gente aqui que trabalha como mídia, ou vocês como torcedores, é insalubre. O futebol brasileiro é insalubre. Já falei isso e repito, é insalubre. Falou, rapaziada. Tamo junto. O futebol brasileiro é insalubre, 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 é insalubre